Parece criança! Vê se cresce! Que gracinhas... Agora deixa eu terminar de assistir a série que eu baixei aqui. Assim, não que eu queira dar razão pra alguém que está apoiando a pirataria, Polícia Federal. Então se vocês virem este vídeo, saibam que... Os Rousones é contra a pirataria. Não pirateiem, jamais. Ser pirata é muito feio, a não ser que seja do One Piece. Tá feito o disclaimer anti-prisão, pronto e tal. Mas algumas coisas pedem pra ser pirateadas. Por exemplo, a Nintendo. A Nintendo que nem ao menos deixa a gente fazer um fangame. Ou a Netflix, que a cada reajuste de preço ela vai se distanciando do brasileiro. Pelo que eu me lembro, no último reajuste de preço da Netflix ela está custando em torno de uns 180 mil reais. Por mês. Ou por segundo. Ou talvez o enorme número de serviços paralelos ao mesmo tempo. E aí você vai pagar um bilhão de reais em cada um. Fica, assim, talvez um pouco impossível de gerir. Então é aquela história. Pirataria é errado? Até é, mas digamos que é a única opção, né meu? E o Degustação de Memes, que tem sempre o papel de socializar o planeta inteiro, começa com esse disclaimer. Com a seguinte mensagem. Pirataria é SUS. Imagens que você pode ouvir. A única coisa que eu ouço vendo essa imagem é um barulho de ranger metálico. E é um barulho bem desagradável. Então eu gostaria de não ouvir essa imagem, se não for incômodo. Estados Unidos. Atleta transgênero de 29 anos vence menina de 13 em torneio de skate. Eu garanto pra vocês que se eu abrir os comentários desse meme aqui, vai ter um monte de gente dizendo que o problema está em um transgênero disputar contra uma menina. E o problema não é esse. O problema é um atleta de 29 anos disputar contra uma menina de 13. Esse é o real problema e eu não sei porque que nós estão falando sobre isso. Podia ser atleta transgênero, podia ser homem, podia ser mulher, podia ser um cachorro de 29 anos. Mas o doguinho não vive tanto. Ai, tadinho. Eu não sei se isso é normal numa competição de skate, então se for, me perdoem aí. Mas eu só aceito que skatistas profissionais venham me evangelizar sobre isso. Eu exijo que seja ou Letícia Bufoni aí, ou que seja o Sandro Dias, Tony Hawk, Bob Burnquist. Não pode ser militante reverso. O que é militante reverso? Vocês já sabem. Eu queria muito esse áudio. Pelo amor de Deus, se alguém tem esse áudio, me avisa aí nos comentários que eu vou adicionar você no meu WhatsApp. Sem nenhum tipo de confiança. Pode mandar mesmo que eu vou confiar. Se você já diz, eu acredito. Só que depois se eu mandar um trava zap pra você, você não reclama. Minecraft Latino América, correr para casa à noite porque podem te matar. Olha, vou dizer pra vocês que nem preciso esperar à noite não, viu? Eu trocaria pra correr em qualquer hora porque podem te matar. Mas há controvérsias também. Tem, por exemplo, sapucaia. Sapucaia eu sempre vendi para vocês aqui neste canal como sendo um lugar muito perigoso. Muito perigoso. Cara, hoje em dia, sapucaia tá da hora, velho. Eu até nem acredito que eu vou dizer isso, mas sapucaia tá legal hoje em dia. Tá com uma praça muito bacana, repaginada e tal. Show, o prefeito tá mandando bem na praça. Tá com umas polícias na rua aí o tempo todo. Então ainda existe esperança para o Brasil. Sapucaia deve ser feita de exemplo para o resto do Brasil. Mas tem que ser a sapucaia de hoje. Porque se você pegar a sapucaia de, sei lá, uns 5 anos atrás... Melhor documentar. Guerra contra a França. Nova arma do Worms. Granada de baguete. Quem perder paga um salgado para a pessoa que tocou o baguete. Solzones, eu não sei o que é Worms. Eu até sei. Mas eu não saberia explicar sem chorar. Essa é a Myrtle Corbin. Que em 1868 nasceu com 4 pernas. A questão que me intriga é a mesma que te intriga. Exatamente. Tem uma coisa que me intriga muito nessa foto. Como que essa foto é de 1868 se a primeira foto só foi feita em 1891? Nunca parou para pensar nisso, né? Até porque é fake news. Na verdade ela foi criada bem antes. Eu quase enganei você. Você tem que ficar muito ligado nesse canal aqui. Porque nesse canal aqui... A qualquer momento eu posso disseminar coisas falsas para desnortear a sua cabeça. Vou lançar aqui, por exemplo, três frases. Uma delas é falsa e as outras duas são verdadeiras. E eu quero que você vá no campo de comentários e me diga qual delas é verdadeira e qual delas é falsa. As frases são... Corey é incrível. Guinness é maravilhoso. E Gabs tem um pipil grande. Quero dissertações na minha mesa no campo de comentários sobre isso agora. E se a aranha que você matou na sua casa passou a vida inteira pensando que vocês eram amigos de quarto? Pensou errado, otário? É meu quarto. Passou da porta adiante. É meu inimigo. E tá propenso a tomar um pisão. Quero o verdadeiro rei dos piratas. Eu disse o verdadeiro. Perfeito. Lembra que a gente tava falando de pirataria mais cedo? Pois é, então. Quem viveu a época do Playstation 2 sabe a importância que é ter um sistema piratístico no... É... Polícia está assistindo meu vídeo. É muito errado. O Playstation 2 foi um erro. Eu nunca, jamais, em toda a minha vida, joguei Playstation 2 falsificado. Não. Pelo contrário. Eu juntava todo o dinheiro que eu não tinha e que eu pegava escondido dos meus pais para assim eu conseguir comprar uma passagem para os Estados Unidos escondidos sem visto. Para que eu pudesse comprar um Playstation 2 e jogos originais a preços acessíveis. Sim, eu fazia isso. Eu tinha uma força de vontade muito grande, polícia. É isso mesmo que eu fazia. Mãe, você colocou o frango no forno e seu irmão para dormir? Eu vendo o frango no berço. Esse é o problema de ficar dando mil ordens ao mesmo tempo. A gente se confunde, cara. Ah, é porque nós mulheres conseguimos fazer mil coisas ao mesmo tempo. Foda-se. Nós homens não conseguimos. Aí graças a você, mãe, o Pedrinho está sendo servido na cena de Natal. As vozes da minha cabeça tentando me fazer imitar os efeitos sonoros de vai dar namoro no meio da rua. Tem alguém aí? Quem disse isso? Onde você está? Tão homem. Ai. Não. Cara. Cauê0945, você acabou de ganhar um upvote. Eu ordeno que todas as pessoas residentes no planeta, chamado Terra, deem upvote nesse meme. Alguém deu upvote nesse meio tempo. Vocês são pessoas cultas. Que meme formidável. É por isso que eu faço o que eu faço. É por isso que eu amo o que eu faço. É por isso que o planeta é lindo. É por isso que as batatas são amarelas. Como vencer uma discussão sem argumento nenhum? Claro. Ué. Se você fica em pé, por último você vence. Né? Não é isso não? Polícia. Eu tinha esquecido de vocês. Desculpa. Óbvio que não, gente. Não. Agressão jamais. Agressão jamais. Não agridam ninguém. Nunca. Em nenhuma hipótese. A não ser que seja uma aula de artes marciais. Daí... Suço. Yes, I'm a simp. Um Siri fazendo barra. Ah, meu. Vai tomar na. Eu tava esperando algo sério ainda. Sério não. Sério entre aspas. Eu tava esperando pelo menos uma sigla. Vai jogar. Tenho duas opções. Opção 1, Visage. Opção 2, Resident. Ou opção 3 da... Puta da mãe do Guilherme. Vagabu. Que alerta maravilhoso. Na moral. E ele é um gênio. Ele é um gênio. Porque os caras vão ficar mandando 140 bits o tempo todo. Mas o melhor foi a reação desse cara. Ai, meu Deus. Eu me identifiquei com esse vídeo porque o Beat, desgraçado, faz isso com as nossas armas no Pavlov também. Pavlov que é esse jogo que eles tão jogando. Que é um jogo de realidade virtual de tiro. Inclusive no meu canal de games eu jogo Pavlov direto. Na verdade faz um tempo em que a gente não joga. Mas a gente joga um monte de coisa legal lá. Com o Beat também, inclusive. Então o meu canal de jogos ele tá na descrição. Caso você não saiba, é só você ir na descrição e rolar um pouquinho pra baixo. Você vai ver lá o link do canal de jogos. Tem vídeo incrível lá. Incrível. Eu adoro aquele canal. Eu adoro gravar aqueles vídeos. E Beat vai tomar no seu... Ele pediu desculpas. O cara que eu xinguei na partida pediu desculpas. Mas não é pra ficar triste assim também. De repente é assim que se começa a Boa Amizade. Eu vou contar pra vocês um caos que aconteceu enquanto eu tava jogando Valorante contra uns caras aí aleatórios no meio da partida. Era o segundo round. E aí um cara tava meio tchutado, tava meio brabo. Daí eu fiz alguma coisa que ele não gostou. E ele começou a xingar. Ele falou, porra, por que você não fez tal coisa ali? Me ajuda, porra, tô tentando e tal que não sei o quê. E aí eu virei pra ele e falei assim, cara, você tá brabo? O que que houve? Teve um dia ruim no trabalho? Seu patrão fez alguma besteira com você? E ele falou, que fez o quê, pô? E aí ficamos em silêncio. Cara, eu juro pra vocês. Ficou acho que uns 5, 7 segundos de silêncio. Ninguém falou mais nada. E aí ele voltou a ativar o microfone e falou, pô, é foda, meu nome. Meu patrão me demitiu o seu ano passado. Cara, eu não aguentava mais aquele trabalho. Só que tá... Vá, mas que foi? Não foi legal. E eu respondi, mano, o que aconteceu? Dá mais detalhes aí que a gente pode te ajudar. Não, aqui eu trabalhava que não sei o quê, que não sei o quê. Cara, ele ficou acho que uns 5 minutos só falando do patrão dele. Ele tava triste, ele tava realmente tiltado. E depois ele pediu desculpa e agradeceu pra gente ouvir ele dizer todo na mosca. Que foi o trabalho dele. Cara, aquele cara me marcou muito, velho. Eu queria muito saber se hoje em dia ele tá trabalhando pra outra pessoa e se ele tá feliz trabalhando. E tudo isso começou como com o cara me xingando. Olha aí. Até acho que demorou muito pra acontecer. Pedro Esconderijos. Olha, em defesa do Pedro, olhando assim, se eu passasse assim pela câmera desse ângulo, eu realmente não identificaria que ele é uma pessoa. Agora, resta o Pedro rezar para que essas pessoas aqui nesses carros tenham a mesma impressão. A história pra vocês ontem que aconteceu, que eu já tentei contar 3 vezes. Mas não com caralho! Vai tomar no f... Tô me sentindo muito mal, mano. Rapaziada, para de ser filha da puta! Para de se arrombar no cu, mano! Toda hora! Aí, acabou. Rapaziada, eu quero falar um bagulho pra vocês. Eu vou fechar a live porque eu não tô aguentando! Eu não tô... Gente, alguém avisa esse cara aqui? É só ele desativar o alerta no OBS que vai ficar tudo bem? É só você ir lá no alerta e clicar no olhinho. Fechar o olhinho e aí não vai mais ter alerta. Você vai poder falar o que você quiser, querido. Posso ajudar? Tem alguma sugestão de algo que desvie a atenção do meu traseiro? Uma guerra mundial? Você é engraçada e velha também. Logo você estará morta e vamos desenterrar você e colocar seu corpo pra fazer coisas embaraçosas como naquele filme. Gente, ela tava falando de filme de zumbi. O que vocês tavam? Pensa, pervertidos. Ah, cara. Eu muito sofri com isso já, cara. Pessoas que só tem o lado do fone funcionando quando vou ver a música em 8D. Cara, na minha época, assim, em 2008, indo pra escola, assim, no ensino médio, era horrível. Porque todos os fones naquela época, eles já vinham de fábrica com o pré-requisito que era serem uma merda. E aí dava, não sei, mas não dava muito tempo não. Dava um mês de uso, assim, quando muito. E aí o negócio já estourava um dos lados. Acabava o fone de um lado e você só tinha o outro pra escutar. E aí, basicamente, cada um escutava uma música diferente. Ou quando dava mau contato, que aí o fone você tinha que meio que unir duas partes, assim, pra você continuar ouvindo. E aí você tinha que andar, assim, ó, segurando as duas partes do fone. Mas, Suzones, era só usar um fone sem fio. Fone sem fio? Fone sem fio? Amigo. Mal existia fone com fio. Imagina sem fio. Agora, Chad, olha isso aqui. Ô, cês sabiam que o nome do Boruto não é Boruto, mano? O nome do Boruto só é Boruto porque os japoneses não conseguem falar Bolt. O nome dele de verdade é Bolt. Só que eles não conseguem falar e eles falam Boruto. Tanto é Bolt, porque Bolt, em inglês, é porca de parafuso, sabe? Agora... Não, é raio. É tipo... Bolt é um relâmpago. Relâmpago, se não me engano, é Bolt. Mas o que ele fala faz sentido. Peraí que cê conseguiu minha atenção mais profunda agora. Olha o O do Boruto. É uma porca de parafuso, irmão. Não, cara. Não, 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 não. Eu concordo discordando. Isso realmente me deixou agora com a cabeça, tipo... Mas, assim, Bolt é relâmpago. E pode ser porque o Boruto sabe o estilo raio que ele aprendeu com o Sasuke, que é o mestre dele. Sim. O nome dele não é Boruto. O nome dele é Bolt. É só que eles não conseguem falar Bolt. E eles falam Boruto. Sim, velho. Sua cabeça agora ficou triste, eu sei. Porque japonês tem essa mania de que eles não traduzem a coisa, eles em japonêsam a coisa. Então eles transformam a palavra numa palavra deles, tá ligado? Eles japonêsam a palavra. Vai arrumar o que fazer, não vou. Não, Naruto é Naruto mesmo, porque Naruto é de uma comida japonesa, né? Então Naruto é Note. O Naruto é aquele bagulhinho de peixe. É uma coisinha. É uma coisinha de comida de japonês. Uma pasta de peixe. Eu não sei o que é que é. Naruto Note ficou muito bom. Mas, mano, falando sério, isso faz muito sentido. Eu não duvido nada que isso seja verdade, pra ser sincero. Os caras têm aproveitado a forma que eles falam Bolt pra fazer uma piada, digamos assim, com o nome Naruto, Boruto, né? Eu acho melhor eu encerrar esse vídeo por aqui, porque eu não vou parar de pensar nisso. Inclusive, eu preciso pesquisar isso. Então, sim, eu estou acabando o vídeo pra pesquisar coisa de otaku. Lide com isso!